Olá, aqui é o Tullio Faleiro da DevPlanet, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo ficou bastante interessante porque ele faz parte aqui da nossa série D30 que a gente está gravando ao vivo todos os dias de semana, das 6h30 às 7h da manhã. E nesse vídeo a gente brigou bastante com o React Select, mas a gente conseguiu criar algumas opções, carregar algumas opções, mas ainda é uma briga, tá? Então nesse vídeo você vai ver a minha busca aqui por fazer o React Select funcionar, tá? Então dentro do cenário que a gente tem aqui. Antes da gente ir para a aula, gostaria de fazer um convite super especial para você. Se você quer dar o próximo passo rumo a uma carreira como programador de sucesso, destramar com autonomia a sua carreira para salários acima de 10 mil reais por mês, tem um link aqui embaixo da formação Fui Stack Master, onde você vai ter toda a base técnica e também de soft skills para você conseguir alcançar esses resultados. Soft skills por quê? Porque a gente tem as nossas office hours, onde a gente incentiva você também a organizar o seu LinkedIn e fazer todo esse processo para você estar preparado para as vagas. Então é bastante bacana, além de todo o conhecimento técnico. Tem um link aqui embaixo para você fazer parte. Ah, e aliás, antes da gente ir para a minha máquina, não esquece de comentar aqui embaixo o que você está achando dessa série D30. Se inscrever no canal também, dá um like no vídeo porque ajuda a chegar a mais pessoas. E agora a gente vai lá para o meu computador. Bora! Então, olha só, o que a gente fez até então com o ReactSelect? Então, o que a gente estava fazendo aqui, na verdade, a gente está fazendo, preparando o nosso links, aliás, grupos de links. Então a ideia é que a gente consiga, na hora de criar o link, definir que grupo que ele faz parte. O que é legal disso, tá? A gente destravou aqui a possibilidade de usar o ReactSelect. E a gente está tentando aqui fazer o ReactSelect funcionar. Então essa é a ideia aqui, né? Que a gente consiga fazer o ReactSelect funcionar. Um desafio que a gente estava tendo é o seguinte. A gente fez alguns testes, tá? Então a minha ideia aqui também é mostrar para vocês como que eu tentaria resolver esse problema. Então, tentar aqui trazer essa solução. Então, como que a gente pode buscar uma forma de funcionar. E uma das coisas que fazem bastante sentido, principalmente para esse problema, a gente já sabe que a gente vai usar um... A gente já sabe que a gente vai usar um endpoint para trazer os dados. Então eu preciso conseguir buscar esse grupo de alguma maneira. Então, ao invés de a gente ficar usando nesse cenário dados fictícios aqui, ou de teste, já vale a pena a gente tentar trazer aqui os dados da API. A gente vai utilizar de qualquer forma. Então, qual que é a minha ideia aqui para a gente começar a destravar mais coisas dentro dessa solução do ReactSelect? A gente tem a API para fazer isso. Então, a gente tem aqui APIs. Tem o Tenant ID, que a gente já tem domains e links que a gente pode utilizar. Qual que é a ideia? A gente criar aqui dentro newfilo.groups.index.ts. E dentro de groups, a gente começar a fazer essa busca só para a gente ter uma ideia aqui de como que o ReactSelect vai funcionar conectado. Então, a gente pode pegar aqui o index de links, por exemplo. Opa, cliquei errado. Então, a gente pode fazer exatamente essa busca aqui, que a gente já fez dentro do link, lá dentro do grupo. Então, vou dar um Ctrl A, Ctrl C nos meus links e vou levar para grupos. O que eu vou fazer aqui? Vou alterar para que a gente consiga utilizar como groups. Então, ao invés de ser link, vai ser link group. A gente precisa do getSession. Preciso buscar o Tenant, mesma coisa. Ainda não vou utilizar o post, então não vou criar ainda um grupo. Não vou salvar ainda um grupo. Então, comentar os dois. Buscar por slug? A gente não vai buscar por slug, mas a gente vai buscar por name. Então, por group name. Então, se rec.query.name, eu vou buscar rec.query.name. E não vou ter aqui o find link by slug. O que eu vou ter vai ser um find group by name. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um service aqui também, que a gente já fez. Cadê os nossos services? Aqui. Então, eu vou usar como ideia aqui o nosso service de links. Então, Ctrl A, Ctrl C. Vou aqui em services. Groups.ts. E agora o seguinte, ó. A gente tem as paginações de grupo, etc. Posso trocar já para ficar certinho? Então, link group. Não preciso do clique. O save. A gente não vai fazer já update. A gente não vai fazer já. Find paginated. A gente não vai fazer já. A gente vai mudar só o find by slug. Ó, posso tirar isso aqui que está sobrando. Cadê o nosso find by slug? Aqui, ó. Find link by slug. Então, o que eu vou fazer? Find link group by name. Vou vir aqui em slug. F2 name. Só para a gente conseguir trocar por name aqui. Vou trocar aqui também por group. E aqui vou trocar por name. Destination não existe. Opa. E aqui a gente tem que fazer um outro filtro. Porque a gente vai ter que pegar a tabela de ligação. Está tudo bem. Eu vou fazer só o seguinte por enquanto. Eu vou fazer isso aqui. E vou colocar um to do que a gente precisa filtrar por tenant. O objetivo aqui é a gente fazer esse cara funcionar. Então, aqui, ó. Ao invés de retornar um link. A gente vai retornar link group. Beleza. Então, ó. Tem o tenant. Tem o name. Vou buscar por name. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Provavelmente, para essa situação, a gente precisa passar alguns coringas para essa busca. Então, vamos pensar aqui. Aliás, meu celular está quase caindo. Deixa eu só... Minha celular afundou aqui. Prisma, likeware, likewildcard. Wieldcards. Vamos ver aqui. É, provavelmente a gente vai precisar fazer um query raw. Provavelmente, a gente vai ter que fazer um esquema diferente aqui para funcionar. Vamos ver filtering sorting. Filtering. Ends with. Tá. Vamos ver se a gente acha o operador aqui, ó. Ah, ele não tem aqui, não. Ah, preciso escolher o campo. Então, name. Ah, aqui, ó. Contents. Name. Beleza. Já dá para a gente fazer uma busca aqui. Então, beleza. Find link group by group name. Vamos agora aqui no nosso groups. Find link group by name. Vou importar. O nome aqui a gente vai trocar para link group. Link group not found. Por que ele está dando nó aqui? Porque provavelmente a gente tem que retornar link group, que está aqui. Peraí, não é isso. Peraí, 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 peraí. Se a gente tem que retornar link group, ele não precisava dar... Ele não precisava dar... E aqui ele está retornando link group, que está certo também. Só forçar essa volta aqui. É, agora sim. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Vamos aqui no nosso banco de dados. View data. Ó, a gente não tem nenhum grupo. Eu vou fazer só um teste. Group one. Group another. Por algum motivo ele não gerou. Beleza. Só para a gente saber que a gente tem dois itens ali dentro. E agora a gente pode fazer o seguinte. Local host, API, barra tenants. Eu não sei o meu ID do meu tenant. Deixa eu roubar ele aqui. Opa. Barra groups, quando o name for igual a no, de another. Ó, não encontramos a página. O que eu errei? Groups está aqui. Barra API, barra tenant ID. Barra API, barra tenant ID. Barra groups. Beleza. Ó, a gente retornou só o ID. Beleza. Escrever grow. Retornou B. Beleza. Então, qual que é a ideia? Por que a gente fez esse rolê todo? Porque agora a gente consegue testar com essa API, né? Então, fica mais fácil a gente ter uma ideia de verdade do que está acontecendo. Então, agora eu vou voltar lá onde a gente estava fazendo a tela. Porque a gente sabe que esse é o nosso... A nossa URL. Então, essa é a nossa URL. Beleza. Então, vamos lá. O que mais que a gente pode fazer? Eu vou fazer uma outra coisa, que eu vou remover o primeiro teste que a gente fez com o React Select, que é esse Creatable Select aqui, ó. Só para a gente não confundir. Então, a gente vai deixar só o Async Creatable Select. E aí, a gente pode remover algumas coisas que a gente não está usando. Vamos ver se tem algum... Ó, Handle Input. Só para a gente diminuir aqui o nosso espectro de busca, tá? Beleza. Então, olha só. A gente tem um Input Value aqui. A gente pode setar ele como String. Então, toda vez que a gente digitar alguma coisa, reparem que ele está digitando para a gente aqui, né? Então, ele está mostrando para a gente porque esse Input Value aqui. Então, qual que é a ideia? A gente tem que buscar esses dados nessa API. Eu vou fazer manualmente aqui só para a gente ter uma ideia de como pode ficar. Então, Data Fetch. Await. Só para a gente descobrir aqui como que vai ficar. Mais Input Value. Depois, JSON é igual a await data.json. E a gente tem uma outra coisa que é importante, que eu esqueci. A nossa API, ela vai precisar retornar uma lista. Ela está retornando um item só. Vamos arrumar isso. Find First. Find Link Group by Name. Eu não quero Find First. Eu quero Find Many. Ele vai me retornar uma lista. E aí, lá no nosso Group aqui, eu preciso que ele suporte uma lista. Então, Link Group. Beleza. Então, tem o JSON aqui. Vou retornar o meu JSON. JSON. Vamos ver como é que fica. Então, F5. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que fica. Olha, tivemos um erro aqui. Props.options.map is not a function. O que aconteceu? Provavelmente, ele mandou vazio. Não retornou nada. Ou pior, né? O que aconteceu aqui? Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Se o Input Value existir e Input Value.length for maior do que 3, a gente começa a buscar. Se não, a gente busca. A gente traz só uma lista vazia. Vamos ver se funciona. Ó, beleza. Então, ó. G, R, I, O. Esqueci, né? Ó. Ó, repara o seguinte. A gente consegue perceber aqui embaixo, ó. Que a gente está fazendo a busca, ó. Beleza. E percebam o seguinte. A gente tem um um item vazio aqui, ó. Então, o que está acontecendo? A gente está conseguindo trazer esse item. Porém, ele não está no formato esperado pela nossa aplicação. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso usar o Map aqui. Aí. Qual que é a ideia do Map? Eu vou mapear um item para outro. Então, eu vou usar aqui. Value. Vai ser igual a item.id. E label.item.id. Por enquanto, eu vou colocar o id porque eu esqueci de fazer ele voltar o label lá, tá? Então, grow. Ó, não funcionou ainda. Dá um F5 aqui para a gente ver o que a gente faz. A nó. Ó, o another. Ele trouxe o A. Que é o id do A. Beleza. Group. Ó, percebam que ele trouxe o group. Que é o B. E me deu a opção de criar o group. Beleza. Essa era a ideia. Vamos só arrumar agora aqui para ele trazer para a gente o valor certo. Então, aqui no find link group by name eu preciso eu posso tirar o select, né? Já que eu vou ter que trazer tudo. E aí, eu posso fazer o seguinte. Aqui no create o label vai ser o name. Deixa eu dar mais 5. 5. 5. 5. Group. Ó, olha que legal. Group one. A nó. Ó, another. Acima de 3 letras ele começa a buscar de verdade. Depois a gente pode tunar isso. Mas ó, vamos pegar o another. O another funcionou. Ó, legal. Ele não mostra o another de novo. Beleza. Group one. Beleza. Group 2. O que acontece se a gente clicar em create que é o que a gente tem que descobrir agora. Ó, a gente tem um console log em algum lugar. Handle change. Não é esse cara. Esse cara estava no outro exemplo. Por isso que é legal arrancar às vezes um pouco limpar um pouco aqui a área para a gente pensar o que fazer. Ah, ó que bacana. É o onCreateOption. Tá, então esse cara que vai criar a minha opção. Vamos ter certeza? OnCreateOption. Group 2. Ó, que legal. OnCreateOption. Então, o que que a gente precisa pensar? A gente tem que descobrir como que funciona o onCreateOption. Então, ó. Acho que tá aqui. Não. Tá aqui. OnCreateOption. AdvancedExample. Então, o que que o onCreateOption faz? Vamos pensar. Ah, legal. Olha só. Ele tem um options que é uma coisa que a gente não tem aqui. Vamos ver. Ó, a gente não tá usando options. Então, o que que ele tá fazendo? Ele tá setando essa opção nova dentro da lista de options. Então, ó, LoadOptions, que ele tem aqui. A gente não tem DefaultOptions. Results for LoadOptions will be auto-loaded. One set to true. Ah, tá. Olha só uma outra coisa legal. Se esse cara é setado pra true, o LoadOptions, ele vai ser carregado automaticamente. Então, provavelmente, ó, o que tá acontecendo aqui que a gente nem percebeu, o simples fato de eu carregar o componente na tela, ele já tá fazendo o load pra gente. Como o InputValue é vazio, ele não tá buscando nada, porque a gente checou lá o tamanho antes. Tá? Então, tem essa diferença aqui entre a forma que a gente busca os dados. Legal. Vamos pensar aqui mais um pouquinho. Seguinte, a gente tem que trazer essas opções. Então, a gente tem o que veio do servidor e a gente tem que pensar como que a gente carrega esses caras aqui dinamicamente. Talvez aqui seja legal a gente ter o Options. Então, vamos voltar aqui na documentação. Ó, a gente tem o Options, inclusive com... Olha que interessante, né? Ele não tá com as duas opções, né? Então, a gente tem que achar um exemplo igual isso aqui, ó. Com Creatable Async. Então, a gente tem o item assíncrono e ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de criar um item novo. Então, ó. Promise Options, Default Options tá vazio. Load Options, Promise Options, que é esse cara aqui. Creatable, e a gente tem um Cache Options. Quem que é Cache Options? Não dá pra saber porque não tem aqui. Beleza. Vamos descobrir aqui como é que ele funciona. Test. Create Test. Engraçado, ó. Create. Engraçado que mesmo a gente selecionando, ele não tá fazendo muita coisa. Então, a gente vai ter que pensar aqui o que a gente tem que fazer, né? Bom, vamos fazer o seguinte. A gente poderia fazer de uma forma bem preguiçosa aqui o seguinte fato. Tentar criar a partir daqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui pra Groups. Eu vou mudar aqui no meu Service. Eu vou já fazer o Save só pra gente ver ele funcionando. Então, vamos... Porque a API dele tá meio chata de a gente entender o que tá acontecendo, né? Então, ó. O que eu vou fazer no Save de Groups? Eu não preciso checar se ele tem um Slug já existente. eu só preciso salvar. Então, LinkGrope. Vou renomear aqui. LinkData tá aqui. LinkData é um LinkGrope Create. Ele vai retornar um LinkGrope. Beleza. Vou ter o Save aqui. Vou colocar um ToDo porque eu preciso pensar depois. Eu preciso arrumar meu Tenant, né? Então, ToDo FixarTenant. Beleza. Então, o Save tá aqui. Vamos voltar lá pro nosso Index que está aqui. A gente já tinha deixado aqui, né? Então, a gente já tava esperto aqui. Se tivesse um Post a gente ia fazer o Save direto. Eu vou descomentar o Post pra gente descobrir como que ele vai funcionar. Então, LinkData. O que ele vai ser? LinkGrope. Create Input. Não vou ter o Public Name. Não vou ter o Slug. Não vou ter o Destination. Não vou ter o Tenant. Isso é importante. Vou salvar. Porém, meu Save não é esse Save. Eu vou importar o Save do Groups. Beleza. Fizemos tudo aqui. Saved Link tá aqui. LinkGrope tá aqui. Beleza. Então, outra coisa que a gente precisa fazer. Ó, o LinkGrope tá aqui. Beleza. Vamos salvar. Ele tá dando nó aqui. LinkGrope no is not assignable to parameter of type LinkPaginationWrapper. LinkPaginationWrapper. Vou tirar a escada aqui. Bom, vamos testar aqui. Então, é o seguinte. Quando eu for criar uma opção, olha só. Eu vou chamar a minha API e vou tentar salvar ela. Então, vamos tentar aqui. A gente já tem um post, né? Vamos só pegar aqui de novo a nossa... nosso submit, ó. A gente tem um await post aqui. Eu vou usar esse cara aqui de exemplo. Outra coisa que eu preciso olhar quando a gente coloca o item inteiro, o nosso event nem é um evento, né? Já é o valor direto. Então, o que a gente pode fazer? O seguinte. Value. E aí, o seguinte. Vou dar um await no post. Tenho que transformar ela pra sync aqui. Tenho o meu id do tenant barra groups. Vou fazer um put nele, um post nele aqui, que é a ideia. E vou fazer o seguinte. Name igual a value. Vamos ver o que acontece. Então, ó. A new option. Vamos ver se ele salvou. Ó, a gente tem um new option. Beleza. Porém, temos um outro problema. Olha só. A gente criou, mas o new option agora ele apareceu. mas ele não foi automaticamente. Então, provavelmente a gente vai ter que fazer uma coisa diferente, né? Ele apareceu depois que eu já tinha criado. Então, ó. Túlio faria create. Ele criou, mas porque ele não selecionou automaticamente, ó. Opa. Túlio. Ó, não criou aqui agora, hein? Deixa eu ver aqui. Não, criou sim. Túlio. Engraçado. Tem alguma coisa errada aqui, hein? Ó, Túlio faria. Olha só outra coisa interessante. Deixa eu dar um F5 aqui de novo. Ele tem uma cache, né? Lá na documentação ele não falou nada, mas ele tem uma cache, ó. Eu vou escrever só faria. Ele traz Túlio faria. Aí, trouxe vários Túlio farias. Porém, se eu crio Túlio faria, ele não busca mais por faria. Ou busca, né? Agora buscou. Só porque eu falei. Interessante, né? Não sei se dá pra perceber aqui, ó. Caramba, peraí. Faria. O que aconteceu? Eu já criei o faria. Ó. Ele tá com cache aqui, né? Não sei se dá pra perceber, mas tem um cache funcionando aqui que a gente desdobra mais uma, mais um item que a gente precisa descobrir. Cache. Ah, a gente tem um cache options, ó. Maneiro. Vamos procurar aqui onde tá as nossas propriedades. Props. Cache. Cache options. Se cache option is truth, then the loaded data will be cached. The cache will remain until cache options change value. Olha só. O que que a gente pode fazer? Desligar o cache por enquanto. Cache options. Falso. Ou tirar, né? Só pra gente entender o que tá acontecendo. Então, ó. Qual que é a ideia? Vamos testar tomate. Create tomate. Beleza. Então, perceba que agora ele não tá queixando mais. Estamos desdobrando aqui o que tá acontecendo, ó. Então, tomate tá aqui. Beleza. Temos um problema ainda. Porque quando a gente cria, a gente tem que setar nas opções, né? Então, falta uma coisa aqui ainda. A gente provavelmente vai ter que fazer essa options aqui funcionar. Então, load options. Function that returns a promise which is the set of options. Certo. Creatable props. Allow create while loading. Create option position. Sets the position of the create option element in your option lists. Default to last. É isso mesmo. Format create label. Gets the label for the create new option. Beleza. Esse cara aqui, ó. Legal, ó. Ele é só pra criar novo grupo. É isso mesmo? Ah, não. Na verdade, a ideia aqui é o seguinte. Value. Value. Ele é uma função que coloca o valor pra gente dentro do input. Nice. Ó, criar novo grupo. Nice. Legal. Descobrimos mais uma coisa aqui da API deles. Vamos lá. Is new valid? Is valid new option? Determines whether the create new option should be displayed based on the quantity put value. Legal também. Get new options data. Returns the data for the new option when it's created. and this passage won't change. Olha só que interessante. Get new option data. Get new option data. Ó, o grande detalhe aqui, ó. Provavelmente a gente tem que pensar entre esses dois itens, ó. won't create option. Ó, se a gente prover ele, ele vai ser chamado com o input value quando o novo valor é criado. O won't change não vai ser chamado. Então, a gente pode usar isso quando a gente precisa de mais controle. Interessante. Get new option data. Vamos testar esse get new option data. O legal é a documentação aqui, né? Tipo, o formato. Ninguém sabe. Input value value option label. Vamos ver aqui, ó. Porque talvez o grande detalhe que a gente pode pensar aqui é o seguinte. Ó, console.log value. Talvez, o grande detalhe é que a gente não crie necessariamente na hora que a pessoa está fazendo o preenchimento aqui. Talvez fique melhor a gente fazer num outro cenário. Então, a pessoa só digita, ele vai montando a listinha, depois a gente manda para o servidor junto com o create e aí sim cria cada item. Testa. Ó, não voltou nada. console. Olha só que interessante, né? Get new option data não trouxe nada. Vamos retornar alguma coisa aqui. Return test. Só para a gente saber como que é a API. Cannot use in operator to search for options in test. Então, na verdade, ele está procurando uma lista. legal. Será que esse item get new options data tomara que esse cara seja assíncrono, né? Daí a gente poderia fazer a mesma ideia do get options. Vamos fazer isso aqui para a gente ver. Cadê o nosso get options? Ó, ele está aqui. Só para a gente ver o que acontece, ó. Vou pegar todo mundo. Colocar aqui dentro só para a gente ver o que acontece. Value. Value. Test. 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 Olha, quando a gente pega o valor certo, beleza. Beleza. Tullio. Olha que interessante. Tem um vazio ali, ó. Quem que saquei esse vazio? Ó, não é ninguém daqui. Então, na verdade, o vazio é alguma coisa que a gente fez errado aqui, ó. Então, o que está faltando aqui para a gente conseguir evoluir um pouquinho mais no ReSelect? A documentação dele está bem a desejar, né? Então, assim, o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai ver se a gente acha alguma outra referência sobre ele porque, assim, está bastante difícil. Na documentação não está tão claro ou eu estou muito cego aqui. Então, a gente pode, inclusive, começar a pensar se a gente usa ele de verdade ou não. Então, React.select.alternatives. Não, não é alternativos para o React. React. Ah, deu um espaço aqui. Ó, tem um React.select.box. Que talvez a gente ache alguma outra forma. Beleza. Depois a gente pode procurar com mais calma. Dropdown.select. Vamos ver aqui, ó. É bem parecido. A sensação é que está mais rápido, né? Mas a gente pode buscar novamente aqui se a gente acha alguma opção com mais documentação, né? O React.select, ele está um pouquinho desatualizado nesse sentido, né? Então, a gente não tem tantos exemplos aqui. O que dificulta um pouquinho, tá? Então, a gente tem que ficar brigando igual a gente fez aqui. Bom, pessoal, essa foi mais uma aula aqui dentro da série D30. Foi uma briga aqui, né? Entre a gente e o React.select. A gente vai continuar essa briga depois, tá? Então, a gente vai achar uma alternativa até a gente chegar numa solução. Então, foi bastante bacana. Mostrei um pouquinho da briga aqui pra vocês porque essa é a ideia, tá? Você consegue aprender olhando os caminhos que eu estou tentando, como eu estou tentando. Isso ajuda bastante a você ter ideias também de como solucionar problemas, tá bom? É isso. Eu te vejo na próxima. Valeu!